Ai, comad, minha vida tá super corrida, tanto que vocês estão vendo a minha situação Fui pro Pilates e já tenho... na verdade já era pra ter ido pro mercado, né, pro supermercado Há muitos dias e eu tô simplesmente sem tempo porque a demanda dos dias tá sendo muito intensa Mas vou passar aqui no mercadinho Saúde Pra comprar alguns itens pra semana, porque realmente tá faltando pra vocês terem até papel higiênico Então não tem como eu não ir E eu acho que se eu não for nesse momento, eu não vou conseguir ir até amanhã Então partiu, mercado, comprar coisinhas pra casa Então vou levar vocês comigo Vou comprar, acho que o leite Café Açúcar O suco Muito desses arrozes aqui, que eles são com uns temperinhos dentro O problema é que eles são bem carinhos Mas é tão bom pra você fazer uma carninha e fazer eles de acompanhamento Fica muito bom Sempre gosto de olhar os ingredientes dessas comidas mais industrializadas pra saber se não tem umas coisas que a gente não pode comer Tipo glutamato monossódico, não faz bem pra saúde E arroz eu vou pegar esse aqui mesmo Lá em casa tá faltando até sal Só que não é todo sal que meu marido gosta Ele prefere aquele sal Eu não sei se fala sal integral, sei lá E aqui só tem de churrasco ou fino Assim Eu vou ver se eu acho rosa Não vou pegar macarrão hoje, eu acho Lá em casa eu tenho, se eu não me engano Mas eu posso ter enganado Nem nada de Vamos usar azeite Numa compra separada Que a gente fez anteriormente Então não vou levar hoje E só molho Só que eu gosto de extrato e tomate É mais saudável Vou ver aqui qual que eu levo E os ingredientes dessa polpa Tem uns que é só tomate e sal É esses que eu gosto de levar E por exemplo Eu sou tomate, sal e açúcar Bem mais saudável O tamanho maior eu vou levar 300 gramas Novidade Ketchup e maionese da Renz Nova fórmula Não sei se eu vou levar Aqui eu gosto de levar orégano Tempero Coloral Coentro moído Açafrão E eu acho que eu vou levar também Pimenta calabresa Vou levar uma azeitona também Se bem que essa daqui Amarra menos Vou levar essa mesma Pra apanhar alguma salada Eu gosto E eu vou levar também Reveilha Eita, meu marido gosta desse aqui Que ele é mais natural Aí eu vou levar esse aqui Leite magata Manteiga Manteiga é um negócio Que tá virando item de luxo Né, no mercado Elas são bem, bem caras Mas é uma coisa Que a gente gosta de ter Né, essa daqui Às vezes engana Só que ela é manteiga de palma Não sei nem o que é isso Aí tem que levar As tradicionais Nós temos essa daqui E só A Betânia que tá Ramardarata acabou Vai ser o jeito Levar duas dessa Porque a grande Tá 33 Se bem que tem Betânia ali Deixa eu ver o preço Tá 12 e pouco eu acho Vou levar Só tem essas três Tchau Tchau Levar leite também Em pó Levar três Porque vai que, né Acaba tão rápido Essas coisas lá em casa Até Eu vou levar Santa Clara Hoje Mas o Melita Também é bom Só que eu acho Que o Melita Tá bem mais caro E tá 7,19 Acho que dessa sessão Já peguei tudo Que eu precisava Mas não tenho certeza Pra próxima Só pra ir na parte fria Só no final E nas frutas Esse carro tá melão Tá bem aleatório E a Marra vou levar Mas o prato Vai que ela tá precisando Só pra não ser o preço Pra esse bicho aqui Ó Só um Que eu não sei O que é que tá Biscoito recheado Vou levar só Uns pacotinhos Desses aqui Que vai entrar dentro Só assim Só esses três Aqui tá ótimo 5 conto Esse pano Levo nada Quem é a pessoa Vendo um pano De 25 reais Pra limpar o chão Hum Misericórdia Vou nos itens Que falta muita coisa Eu vou levar Desinfatante Essa mão em pó Pra vidros Detergente Deixa desse aqui Acho que é Desengordura Sei não Tá bom em barra Não sei se esse é bom Mas vou levar esse Esse anche Tá bom de roupa Tá caro demais Olha isso Não é não Levado isso aqui Já 700 Levados Água sanitária Acho que eu peguei Quase tudo Né Não sei nem Que é que eu preciso Pegar na verdade Nem me preparei Pra vir Eu só vim Porque o medo De não dar certo Depois Tá vindo logo Um desse aqui Também As blusas Que ficam Meio amarelas Aí eu acho Que é bom Pra limpar Olha isso aqui De papel Um suco Também De uva Integral A meduin Só tem dessa Não sei nem se é boa Mas vou levar Porque a outra Tá muito cara Gosto de comer Um dessa aqui Depois do Almoço Com o sobremesa Meio argutizinho Light De maracujá Eu como de Lanche Eu gosto muito Desse restaurante Aqui Eles estão vendo As coisas Mas deve ser carica Coxinha Coxinha de carne De sol Será Esprecha Para fazer Né Frying Vou levar Uma Para provar Fazer Né Frying De frutos Legumes Eu só peguei Batata Cenoura Cebola Banana E Fangerina E Tomate Acho que só Aí Carne moída E frango Carne moída Para fazer Carne e hambúrguer Vou pegar só um pão Aqui Carne e hambúrguer Tem que comprar Outro lugar Quinho cheio Agora partiu Casa Demorei Mais de duas horas Eu acho Ou Não, espera Uma hora É um pouquinho É a média Então agora Casa Comer E começar a trabalhar Hoje eu acho Que eu vou pro posto Só Mais tarde Eu tenho muita coisa Para fazer Eu tenho muita publicidade Para gravar Aí quando Eu tenho Publicidade Com um prazo curto Para fazer Aí eu tenho que Mudar meu horário De trabalho lá Tomara que dê tempo Para fazer tudo Que eu preciso E ainda ir Porque talvez Hoje Eu não consiga Mas eu vou tentar Mas enfim Voltando As compras Deram um preço Para o homem Porque sempre Quando tem produto De limpeza Dá mais caro Do que O normal Rapaz O produto De limpeza Para roupa Para casa É tão Assim Carinho Coloquei Coloquei tudo Aqui em cima Para mostrar Para vocês O que eu comprei E no final Falou o valor Que eu paguei Peguei esse negócio Aqui Não é muito necessário Não Mas eu acho Que vai ser prático Para o dia a dia Extrato Creme de leite Milho Verde E ervilha Peguei esse Azeitona aqui Esses dois arrozinhos Aqui É Não é o nome desse negócio Filtro Torrada Leite Guardanapo Essa coxinha Iogurte Manteiga Arroz Cuscuz Açúcar Aí Batata Cenoura Banana Goma Tangerina Tomate Cebola Desse lado Nós temos temperinhos Peguei esse Cerealzinho Essas snacks Aqui Biscoito Foi esse Café Aí frango Eu peguei mais um Que frango pegou Que tá usando já Mas foi Basicamente Coxa Peito Filé Carne moída Leite em pó Suco integral de uva Nescau Pão pro café da manhã Ovos Pasta de ameduin Esse grampo aqui Pra penteado No instante Esse bicho se perde Na minha mão Aí Papel higiênico Papel toalha Esponja Aí Vênish Sabão líquido Pra roupa Desinfetante Veja É É Como é o nome disso aqui Detagente Amaciante Sabão em pó Sabão em barra Não sei se falei Manteiga já Água sanitária E limpa vidros E foi basicamente Isso aqui de compras Acho que foi Tipo Muita coisa Mas acho que eu comprei Pelo menos O que tava Assim né Mais soltando em casa E deu Um valor de R$187,39 Quase R$700 E comparado Com a cidade De vocês Foi caro Ou barato Eu vou ficando Por aqui Vou tomar café Guardar essas coisas E eu te vejo No próximo vídeo Beijo